Música 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 Yeah yeah Daddy milky Yeah Outing music É assim Yeah Daddy milky no beat é uma feira Monigo evita tua era já era entendo que me bem mal sem maneira puto nintendo não é brincadeira enrola o grupo zebula hot music na regular a daiane me dá gula sol e olho o tipo é fula nesse que me me chamam tubasa jogam bonito mas eu to com a taça defesa da clique nenhum puto passa se sabe tu to que ta e a conta dança caso contrário puto se concentra a genu maia pergunta se aguenta podem ser bem frescos mas que a tropa esquenta tenta bem mal sou eu puto não me enfrenta me letra divina canto água penta salto na areia tipo pokémon bem sobre desse tipo elevador eu quero hooka e na pocoyou não ri comigo eu não sou teu bro puto sai do meu fã bota foco chamo-te noni niggas humanity da mamãozinha não vão consertar o que eu destruí nego eu to construí e vão ter que me engolir avisa no school niggas tamo a vi ta voos de trabalho não ta poli são tipo mauro ah me esqueci mas não terem mil que vos cuia tanto e esses puto ficam tipo tão cv yeah mambo básico mas não tira ainda j calma calma vou continuar não tira calma e eu já não sossego nem monto vosso barulho ta me deixa surdo vum para comigo puto te bato e eu mesmo nessa cidade que mato ya pera primavera no inferno só de junho e não mais interno fica sanhado comigo monenga vai conhecer no quinto dos inferno e eu já não tenho tempo pra disputa nessas mil da lenin só disputa e é tanto puto que esse game tem mon mano nem tudo que vai vem mato buru mato grubo tambem bife comigo mano não convém to nem amado mas eu to se bem bem porque eu to sempre a matar todo esse puto que mete eu pegar cá a culpa é deles me mete eu pegar nada no chão mas tu vaza apanhar mato esses puto niggas só concorda confio corrente e janela não importa por tarem parados a vida da volta eu sou bem calmo bate e amingota no tilo quadriga domingo tilo sexta feira com mano e gol de frota gosto de carro e o tiago mota roba de chove 10 quilos da bota ga damn é mais dele mau mau